Oi! Hoje eu vou trazer o meu primeiro unboxing de um Funko no canal. O Funko que eu estou trazendo hoje é o Demandaloria com o Grobo nº 402. Vou abrir com uma régua para não estragar a caixa. Esse é o primeiro Funko que eu estou comprando na minha vida, a minha série preferida e sinceramente o Funko mais incrível dos que eu pesquisei sobre Demandaloria. Com um jackpack, com o Grobo na mão. Existem duas versões desse Funko. A versão padrão, vamos dizer, que não tem um selo Special Edition. Não tem um selo de Special Edition. Essa daqui é uma versão exclusiva da Amazon, que o capacete é cromado e tem mais detalhes cromados. A versão padrão ela não tem esse cromado, ela tem um prateado fosco. Tem um prateado fosco, uma tinta prateada fosca. Essa daqui realmente parece um cromado mais fiel à série. E também vem um pin, vem um pin de brinde a essa versão da Amazon, exclusiva da Amazon. O que vocês podem ver embaixo, como é que ele é, a caixa, se vocês verem melhor. A menina está com um adesivo embaixo da importadora. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.